E aí Vai 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 vai, um, dois, três Meu Deus, ele perdeu meu caro Oh my A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Vim embora, cara Como assim vim embora? É, o ano praticamente acabou pra mim, cara Desclassificado a copa Não, eu sei, mas Eu perdi cara, infelizmente não dá A gente ainda tem mais um evento Mas olha, isso aí vai ficar com o Vitão O Vitão, se ela se for pra final, vai pra Krugers Não tem mais o que eu fazer aqui Bora! Calma aí, calma aí Scott Você não pode deixar as coisas assim Você tem todo um legado aqui Mas eu perdi cara Eu sei, tudo bem, eu sei Olha só Eu ainda tenho uma coisa pra você Bom Foi culminado entre eu E os diretores do FW E a gente Tá organizando uma luta de equipes Certo E eu quero você Pra lutar Com a equipe da FWA Da FB Trocaram de nome Agora Mas aí Aí é a pergunta que eu te faço Eu vou lutar com quem? Eu vou poder escolher os parceiros que eu vou lutar Então, já foi decidido Já foi decidido? Então eu vou lutar Bom, um dos seus parceiros É o Bob Bob? Ele vai voltar então? Ele vai voltar e vai lutar Maravilha E o outro Ele tá vindo lá Tá vindo lá De onde? Ali ó Mas peraí Mas peraí O que que é o O que é o meu deus? O que é o meu deus? O que é o meu deus? Ê? É eu O Bob E o Kels Isso Outro time da FBWA Isso De todo jeito, acho que essa viagem minha vai ter que adiar Parece que temos algo a fazer Vamos estar juntos mais uma vez Agora vai ser a lavagem em peso Dois Quatro Seis E Oito Co 현 Dois Co something Dois Oito Cone Cone De